E falando ainda do Lula, em São Paulo, na abertura do Congresso Nacional do PT, o ex-presidente fez críticas às denúncias contra ele na Operação Lava Jato. Ao lado do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, o ex-presidente Lula falou para centenas de militantes. Não citou diretamente as declarações dadas pelo ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, mas criticou insinuações feitas contra ele e fez uma provocação. Amanhã o Lula vai ser preso. Faz dois anos que eu estou ouvindo isso. Dois anos que eu estou escutando. E se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los. Em tom de crítica, Lula disse ainda que os investigadores da Lava Jato já têm uma tese pronta em relação a ele e ao Partido dos Trabalhadores. E falou que as acusações de que ele seria o dono do triplex no Guarujá são feitas para impressionar. Eu todo santo dia, fico esperando alguém dizer, esse Lula deve ter roubado muito. Porque eles falam de um triplex para tentar impressionar vocês. Na verdade é como se fosse uma casa, minha casa, minha vida, uma em cima da outra. O ex-presidente disse ainda que mais do que nunca quer ser presidente de novo. E também durante o evento falou do prefeito de São Paulo, João Dória. Uma almofadinha, um coxinha, ganha as eleições em São Paulo, ganha as eleições em São Paulo, se fazendo passar junto ao povo mais humilde de João Trabalhador. Se algum dia vocês encontrarem ele, pergunte se ele já teve na vida uma carteira profissional assinada, que você vai ver se ele foi ou não trabalhando. Nas redes sociais, João Dória rebateu. Ô Lula, você além de mentiroso, além de covarde, agora é um desinformado. Você falou da minha carteira de trabalho. Tá aqui a minha carteira de trabalho, Lula. Eu com 13 anos de idade, eu já trabalhava, fazia o que poucas vezes você fez na sua vida. Eu trabalho, Lula, e trabalho honesto. Eu sou decente, diferente de você, Lula. Eu trabalhei a vida inteira para ter um patrimônio moral que você não tem. Eu tenho. Muito bem, nessa polarização de Lula e Dória, quem leva vantagem é Dória. Lula colocou a bola na marca do pênalti sem goleiro. E Dória deu um banho nas redes sociais, que é uma especialidade dele. Ele é marqueteiro, mas é inteligente, está se saindo bem em São Paulo e está se credenciando para ser o adversário de Lula da Silva diante do desgaste acumulado pelos três nomes naturais do PSDB, Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves. Mas ainda antes de chamar a matéria do Dória aqui em Florianópolis, na última sexta-feira, eu queria fazer uma rápida observação. naquela declaração de Lula de que se ele não for preso, ele, presidente, vai mandar prender todo esse povo. Se referindo a juiz, a Ministério Público, uma bravata. Primeiro que o presidente da República não pode mandar prender ninguém. Não é assim que funciona e ele sabe muito bem disso. Mas ele é um homem inteligente, politicamente. Ele tem uma verve, tem um discurso inteligente, discutivelmente, mas é potencialmente um cínico e um debochado. Porque na medida em que ele fala isso, ele está querendo sinalizar que está preparado eventualmente para a prisão. E foi justamente essa declaração que fez com que o juiz Sérgio Moro desse a sua para neutralizar esse clima de confrontação que um ex-presidente da República está criando. Quando deveria observar a liturgia do cargo que ele exerceu como presidente da República, não. Ele fica incitando a balbúrdia e a bagunça na próxima quarta-feira em Curitiba. Lamentável.